O torcedor do Águia, claro, foi Alzinha Oliveira confiante, apesar da missão complicada que o time teria que cumprir. E logo no segundo minuto de jogo, Rairo cruzou, Alain cortou mal e Charles apareceu para abrir o placar. No primeiro tempo só deu Águia, o problema é que os marabaenses, ou pelo menos o branco, estava cheio de pernas. E o pior, com o companheiro de ataque dele, o Valdanes, com os pés descalibrados, perdeu pelo menos duas boas oportunidades de fazer o gol. Quando o Analdo finalmente acertou um chute, carimbou o travessão. Na volta, Evandro chegou antes do branco, mas os marabaenses reclamaram, e muito, que a bola teria entrado. Foram dois minutos de muita expectativa, de muita conversa entre o árbitro Clauber José Miranda e o quarto árbitro Joelson Nazareno Cardoso. E nada de gol, para a Revolta Azul. Os assistentes auxiliares são de informação, né? A informação tem que ser segura, clara, tá certo? Então no momento em que não se tem essa informação, é lógico que não se dá ao árbitro tomar decisão aquilo que ele acha de consenso que ele viu. Se ele entende que naquele momento, naquela fração de segundo, não teve a percepção e a segurança de que não foi gol, então ele não marca o gol. Para não deixar nenhuma dúvida no ar, Flamel tratou de balançar bem a rede na hora de fazer o segundo. Só que se não fosse bem chutado, não entrava. Tanto que o cruzamento do Léo Rosa, que enganou Evandro, não enganou a trave. Ali não entrava qualquer bola, não. Do outro lado, a mesma coisa. Apesar da bela matada do Rafael Pati, o chute passou só perto. Só que do outro lado, o chute cruzado do Wando foi muito melhor. Foi gol. Explosão no Zinho Oliveira. Era tudo o que o Águia precisava para ser campeão. Branco ainda saiu na cara do Evandro, que defendeu a primeira. Flamel teve a chance de matar o jogo, mas chutou para fora. Foi então que o Ratinho brilhou. Deu uma arrancada sensacional do próprio campo. Deixou três marcadores para trás. E de canhota fez um golaço para o Cametá. Mesmo com dois jogadores a menos. Mesmo com cinco minutos a mais de acréscimo. O placar não mexeu. A bola teimou em ficar na trave. Teimou em estufar a rede pelo lado de fora. Fim de jogo. Fecha da cametaense. E chora o marabaense. Todo mundo está falando aí, a torcida, que foi um gol, entrou 30 centímetros, que pode ter tirado o título do Águia dentro de casa. Mas parabenizar o Cametá, que também mereceu, né? A partida que fez lá em Cametá. E nós merecimos o título pela partida que fizemos aqui em Marabá. Hora de deixar para vocês fazerem a avaliação aí. Trabalhar que terça-feira já tem um adversário dificílimo, que é o clube do Remo. Tchau! 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 Obrigado.